Salve salve rapaziada! Como essa semana não teve campeonato brasileiro, vamos fazer uma homenagem ao Cruzeiro, campeão da porra toda. Solta a vinheta, boliviano de Minas Gerais. O Cruzeiro sobrou o campeonato inteiro. Não deu nem graça. Foi pirocada na cara de praticamente todos os times. Deve ser algum pacto com o capeta, que de 10 em 10 anos o Cruzeiro faz um puta time, e ganha um campeonato brasileiro com sobra. Se o pacto continuar, a CBF já pode entregar a taça de campeão brasileiro de 2023 e 2033. Um dos destaques do Cruzeiro, foi o Everton Ribéry, que diferente do craque francês, não pegou fogo e apagaram com chinelada na cara. Mas o futebol é bastante semelhante. Ei Felipão, vai tomar no cu. O Riberry brasileiro é seleção. Everton Ribeiro é tão foda, que na Europa, chamam o Lionel Messi, de Everton Ribeiro Argentino. Enquanto isso, o Felipão convoca o Robinho pra seleção. Tá certo. Outro destaque do Cruzeiro é o Dagoberto, mais conhecido como o KK sem grife, sem dinheiro, sem Milan e sem prêmio de melhor do mundo. KKK, mas o destaque mesmo, é o Borges, Samuel e toda zoeira, o Balotelli de Minas, o Robinho com grife, o Pelé do século XXI. O ataque da seleção tinha que ser Borges, Neymar e Lisvandowski. Ai seria ousadia e alegria pra caralho. E não podemos esquecer do William Bigode Grosso, ou Lionel Messi de Minas Gerais. Respeita os moço. E claro que não iríamos esquecer do gol mais bonito da rodada, que foi do mito, Everton Ribeiro. Recebeu. Deu um chapéu no zagueiro e encheu o pé. Puta que pariu caralho porra. Pinto, pênis, rola, chavasca, buceta, esperma, perereca, jeba, pica, piroca, vagina, pepeca, cabeção, pica, testículo. Que golaço do caralho. Foi o gol mais bonito do campeonato brasileiro. E mesmo assim não foi pró-prêmio Puskas. Mas prêmio Puskas de Coerrola. Você ganhou o prêmio de gol bonito da rodada. Parabéns Cruzeiro. Líder da porra toda e campeão da porra toda. Agora é só aguardar 2023, pra vocês conseguirem comemorar em mais um título. KKK, brincadeira galera, não fiquem bravos. Essa foi a homenagem do Desimpedidos ao campeão brasileiro de 2013. Toda segunda e sexta tem gols da zoeira aqui no Desimpedidos. Não somos coreanos, muito menos japonês. Dali, dali.